A Prefeitura determinou o retorno às aulas agora para o mês de fevereiro. Entendo que nesse momento não temos as mínimas condições de retorno às aulas presenciais, já que as escolas não têm estrutura necessária para receber os alunos, e muito menos receber os seus profissionais de educação. O município de São Paulo, a cada dia que passa, aumenta o número de casos de covid e o retorno às aulas nesse momento será um verdadeiro genocídio, não somente os alunos e os seus funcionários, mas também a população da cidade de São Paulo. Nesse sentido, defendo que não devemos retornar nesse momento às aulas somente quando houver uma vacina que seja eficaz e que toda a população seja atendida. Então, defendo vacina para todos e retorno às aulas somente através do momento em que todos forem vacinados. E aí Tchau! 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 Tchau!